O Recycle Bingo é uma aplicação que funciona como um jogo. A missão principal é fazer visitas ao nosso ecoponto habitual porque através da geolocalização, o smartphone sabe quando estamos perto dele. Estes simpáticos bichinhos chamam-se Eco Gifts e servem para ir preenchendo os cartões Bingo. Cada vez que completarem um cartão ganham eco-moedas que se podem trocar por prémios como bilhetes de cinema, vales de desconto e muito mais. Com esta aplicação a reciclagem torna-se mais divertida e podem aprender mais sobre reciclar e assim serem ainda mais amigos do planeta.